Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para a primeira análise do portfólio. Começamos novamente neste trimestre, diga-se, passando no mesmo dia, dia 26, verso dia 26, só que lá em abril. Com a Neo Energia, operação de infraestrutura elétrica integrada, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Dado a quantidade de acontecimentos, compra da SEB, bridge loan, etc., aqui embaixo a gente tem, sempre nas análises, todos os vídeos anteriores, aconselho fortemente a quem não conhece muito bem a operação, aqui na descrição do vídeo. Neste trimestre, sem muito a explorar, a lucratividade um pouco mais afetada pelo custo de carregamento da dívida, que é natural, com juros mais altos e aumento leve na alavancagem, e VNR, que é um efeito que causa redução no resultado pela redução do IPCA, é não caixa e eu não vou aprofundar aqui no conceito, porque não tem provavelmente relevância o conceito em si. A parceria com a GIC explicada detalhadamente no primeiro trimestre de 2023, o vídeo aqui embaixo, como dito, previsão de entrada de 1,2 bi de reais no terceiro trimestre de 2023, referente à compra de participação na parte de transmissão aqui da operação. O direcionamento para a venda da termoelétrica eu vejo como positiva, o foco ali direcionado cada vez mais à renovável, geração por energia renovável, vejo como muito mais interessante, assim como a tentativa de liquidação da participação na Belo Monte, que é um projeto problemático desde o começo, onde a operação tem uma participação minoritária. Fora isso, a operação entregando consistência, como sempre, a mudança no logo da empresa e a apresentação é apreciada, isso porque ficou mais minimalista, mais soft, mais leve, eu gostei bastante. Ficou mais bonitinho e relevante para análise, simplesmente um comentário. Preço com evolução desde a última análise na tela, ainda vejo espaço considerável para continuidade, onde tem uma queda mais agressiva no dia de hoje, por causa do apavoro do pessoal, eu não vejo sentido nenhum. A origem do EBITDA do primeiro semestre de 2023 na sequência, sempre interessante para dar uma cor, uma ideia de onde vem ali a parte mais relevante do resultado da operação, do resultado operacional. Projetos e implantação na sequência, a conclusão total do Complexo Luzia no primeiro trimestre de 2023. Nesse trimestre a gente tem a conclusão do OITIS, que é enorme, é a maior operação eólica que eles têm, 500 e tantos megawatts, é gigantesco. A transmissão na direita com a evolução dos projetos vencidos ali em cada um dos leilões separadinhos. A abertura do CAPEX, do Capital Expenditures, investimentos na tela, para informação com abertura, tanto trimestral quanto semestral, de cada uma das áreas. O do diligence básico da operação é o próximo passo que a gente vê. Receita operacional líquida com crescimento de 9% year and year, verso mês, período do ano passado. As despesas operacionais crescendo 5% year and year, reforçando a eficiência operacional da empresa, consegue manter a receita crescendo mais do que as despesas, o que causa ganho, evolução de qualidade operacional a cada trimestre. Isso é o que a gente acompanha há bastante tempo. EBITDA, o normal, com queda de 17%, year and year, verso mês, período do ano passado. A margem vai a 25,4% versus 33,5% no mês, período do ano passado. Nesse caso, eu vejo o EBITDA caixa como muito mais relevante. Isso pelo forte efeito de fator não caixa, afetando o comparativo anterior, o comparativo do outro molde do EBITDA natural. Nesse caso aqui, 5% de crescimento de year and year, a margem vai de 23,4% no mês, período do ano passado, para 22,5%, muito mais casado com a realidade, desconsiderando os fatores não caixa. Lucro líquido, aí sim, uma queda mais forte, 32% versus mês, período do ano passado, também pelo efeito não caixa do VNR comentado. E o aumento de custo de carregamento da dívida, o que é visto ali no resultado financeiro, e mais do que natural, dado o período de juros mais altos, especialmente comparativo o ano contra ano, e um pouco de aumento do endividamento, da alavancagem. O resultado alinhado naturalmente com pressão na lucratividade, nada além do esperado, a gente comentou isso 300 vezes, que pressão na lucratividade é algo que a gente deve ver nas operações em geral com alavancagem, certo? A alavancagem controlada com aumento para 3,33% dívida líquida sobre ebítida, vindo ali de 3,06%, zero preocupado. Ainda temos ali 1,2 bi para receber no terceiro trimestre de 2023, da venda, da participação lá da parte de transmissão. O custo médio da dívida em 11,6% versus 11,8% no período passado. E o duration reduzindo para 5,07 anos, leve queda versus o 5,44% no trimestre anterior. A minha posição está aqui do lado, nossa, fazia tempo que eu não falava isso. A minha posição está aqui do lado, o preço do IPO. Está o ativo muito bem posicionado, com a operação muito bem rodada, tanto a parte técnica de implementação, eletrificação e por aí vai das operações, está girando ali distribuidora, com baixa perda e por aí vai, quanto o operacional financeiro. A gente vê alguma pressão na lucratividade do trimestre, nada que me faça ver o investimento como negativo aqui. O preço ainda com espaço considerável para subida, especialmente nesse momento de inflexão do macro. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com medo de dali. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a abertura de mercado logo cedo e à noite a gente deve ter o análise do açaí. Valeu, galera, beijão!